Hoje é aniversário dessa coisa mais linda desse mundo Oi gente, pra quem não conhece eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB E hoje eu começo mais um vlog pra você E hoje, gente, hoje é aniversário dessa coisa mais linda desse mundo Parabéns pra você Não vai cantar? Não vai bater palma? O dia mais esperado por vocês e por mim, lógico Hoje eu vou filmar um pouquinho pra vocês aqui De manhã, um pouquinho que a gente vai fazer Mas o principal mesmo, claro, que vai ser lá na festa Então pro vídeo não ficar tão comprido assim Vai ser coisa rápida aqui E a gente ainda tem que terminar, ó, de fazer os enfeites A gente começou a fazer as sacolinhas Que é pra dar de lembrancinhas Tem balinha, chocolate, tem adesivinho, tem um brinquedinho Mas ainda vai a foto dele Que a gente mandou revelar Então hoje o Rubens vai lá buscar E a gente vai colocar num porta-retrato bonitinho Que chegou ali também Hoje o dia vai ser bem corrido Acompanha ele, tá bom? Recebi uma visita, assim, maravilhosa Nossa, mas é muito, muito, assim... Como que fala? Ilustre Ilustre, é, uma visita ilustre É isso que eu queria falar aqui, ó Claro, tinha que ser Ela tá lindinha, bela biste Faz tempo que a gente não aparece aqui, né? Mas pro aniversário do youtuber mais famoso do mundo É, né? É, né? Cara, ela esteve aqui, acho que ele tinha três meses Cara, olha só que relaxo E aí do nada não, eu vou Falei, tá bom, né? Fazer o quê, né? Tá bom, já que você falou que vem... Ela falou que se eu não vier, essa amizade acabava Eu falei, não, eu tenho que ir É pelo Logan É pelo Logan, não, agora não tem nada a ver, né? É pelo nosso lugar Ei, aniversário adiante, tudo bem? Ele tá olhando pro pai dele lá, ó Como que ele tá se sentindo? Olha, você tem um filho de um ano Mole? Caramba, tá ficando... O bicho te ama, né? Por quê, Thalita? Experiente Ele te ama, né, Thalita? Nossa, eu já ia falar que ele ia ficar aberto Não pode falar, não Gente, chegou essa pessoa aqui também Que não é bem-vinda aqui em casa Mas tudo bem A gente chega assim, ó, fazendo bagunça, né? Olha lá, filho, ó Ele vai perturbar você até você achar... Não, é, porque assim, o Logan, ele vai... Com mulher, ele vai fácil no colo, tá certo Aí com o homem, ele tem receio Só que o Ronaldinho tá aqui, esmagando ele Vamos ver se ele vai conseguir conquistar Ele vem comigo, ó Ele nem olha pra mim, olha lá Tipo, ele fica duro no colo Ele tá olhando o desenho Até que o Ronaldinho leva jeito, né, amor? Pra pegar, olha ali, olha o jeito que ele pega o Logan Normalmente o homem é tudo meio atrapalhado, né, pá? É Eu sou bom Olha lá, ele leva, olha o jeito que ele pega o Logan, né, pô? Eu tô tentando ajudar Gente, chegamos! Na festa, não consegui gravar absolutamente nada No começo ali pra vocês Fui fazer unha, fazer um monte de coisa O Logan tava dormindo Ele tá chatinho agora Que ele tá bravinho Porque a gente acordou ele no carro Vou mostrar pra vocês o espaço aqui da Pardilene Que é maravilhoso, gente Achei incrível Olha o espaço que legal Pra as crianças aqui, gente, brincar Muito legal É muito grande aqui Esse aqui é uma bunda do Coach Ups Aqui pra tirar foto Olha o estilo do bebê Beleza? Obrigado Já dá o like aí no canal da Dona Isso aí, vamos Segue o canal do Dani Do Army também Mentira, nem tem Gente, chegou o bolo Olha que lindo Que bonitinho E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Meu Deus, Deus abençoe Olha a tia Gente, olha essa festa Nossa, tem um nenê muito lindo aqui Gente do céu, tá difícil pra eu gravar Porque a gente tá A gente tá curtindo, né filho? E ele não quer ficar no meu colo Então, já era Gente, vocês perguntaram Se a mãe biológica vinha na festa Tá aqui, ó Everybody here Viu gente, tá aqui Aí agora também Os pais da Holly Holly, say hello here Hello Aí gente Meu canal Esse cara pulou Não sei se você pulou Não Aqui, ó Vocês estão sentindo falta deles No meu canal Tenho certeza, né? Um outro eu nunca, hein, mano Verdade, né? É Vamos fazer, hein? Vocês topam? Bora Yes, yes Então nós, lógico, nós vamos fazer de novo no canal Camila Fala aqui com a minha galera Próximo vídeo O que essa galera aprontou Gente, olha que orgulho essa menina Ela está de dieta Ela está com uma marmitinha aqui no aniversário do Logan A tentação aqui, ó Muito bem, mostra seu ombro então Vai, faz assim Bisco Caraca Está chegando Chegando Ali, ó E essa menina aqui, gente, também É, está toda sequinha Mas eu estou comendo Bora que eu estou com fome, não vai comer? Agora eu estou com fome Vai comer na dieta Eu já comi, dieta só amanhã Você sempre faz ela passar a vontade? Mas eu também, porque nos últimos dias só o que eu fiz foi comer Mais nova mãe, né? Ela está quanto tempo? Três semanas Eu não sei Eu não sei Meu nome não é tão bom Mas o nome é Riley 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 And Cody Cody é um bom nome Talvez meu próximo Não, não No próximo é Cody Cody é o meu Ei, Aitor Fala Oi Fala para o inglês Fala Oi 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 Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos erigam Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos erigam É, é pique É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, G, R Logan, Logan, Logan Inglês, inglês, agora Eu vou mostrar que a gente é troco a dita Happy birthday to you Happy birthday dear Logan Happy birthday to you Socorro legal Soprou a habilidade foda O Logan vai fazer um discurso agora de humanidade Olha lá, Logan Tá certo Fala com ele O que ele quis dizer pra quem me entendeu É que ele tá muito feliz que vocês vieram Deve estar agradecendo a presença de todo mundo Primeiro ano que um filho é meu, galera Vocês tem noção? Que coisa mais foda? Eu queria agradecer por eles e cada um de vocês aqui Vocês são muito especiais pra gente Por isso que a gente fez questão que vocês estivessem aqui O Logan, como vocês sabem, lindou a nossa vida E celebrar isso é muito bacana Então a gente quis fazer a festa Poder reunir o pessoal Fazer algo bonito Não pra isso aparecer Mas pra gente poder reunir a galera sempre Poder festejar Que é algo que é mais importante no final das contas Então eu espero que vocês aproveitem De coração e muito obrigado por todo mundo que tá aqui E é isso aí Eu não posso ouvir a falar por favor Há um ano atrás A gente estávamos esperando muito, muito, muito Desse bebê E vocês todos aqui participaram De cada momento E eu fiz questão até Da mãe biológica, a médica, que tá aqui Médica, thank you so much You are angel in my life Thank you so much Se não fosse essa menina Acho que o nosso sonho também teria sido realizado Então, obrigada senhor Por esse meninho lindo A nossa vida Obrigada gente Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui Esse bolo aqui não é de vocês Esse bolo é caro Vocês não vão comer A gente vai só cortar aqui Vocês vão ver que era bonito pra cacete E aí vocês vão receber mais, né Pãs O primeiro pedaço vai pra mamãe Obrigada O Will vai comer um carro agora, gente Olha como ele tá comendo muito Ele vai comer um carro, vai Cara, você come o que? Então se ele comer esse ônibus aí Caminhão Tem que ser Tem que ser o caminhão Você vai comer um avião Vou começar pela frente E se não for? Com um sabonete 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 Carro Você pode me dar Mano 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 Olha, olha Parece um cracuda Gente, é doce de leite Mas isso aqui também é O pneuzinho é o melhor Mas com amor Doce de leite e chocolate branco Meu Deus O de cima Caraca O de cima é outro Nossa É o de maracujá Tá bom aí? Caracinha quatro Nós pegamos rapidinho Bom, gente Essa foi a festa Foi muito bom A gente curtiu bastante Logan já até trocou de roupa Tá lá, tadinho Ele tava injuriado já De ficar com aquela roupinha Deixa eu perguntar pro Coach Rubens Se ele gostou da festa Coach Rubens gostou Eu gosto que você se Se refira com respeito a mim Já que eu tenho um milhão de inscritos, né? Eu gosto de chamar você de Coach Rubens Percebido Estou orgulhosa Galera aí do canal Já sabe o que acontece Quando ela fica orgulhosa Coloca aí nos comentários Vai render viado A Olga vai ganhar Uma irmãzinha Uma irmãozinha daqui a pouco Se o papai continuar Orgulhando a mamãe Provavelmente É Bom, gente Então foi isso Quem gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele likezão Comenta aí o que vocês querem ver No próximo vídeo E cuia Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Tchau